Olá mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal SOS do dia. Nós aqui, mais uma vez, tentando sanar mais um problema. Aqui o problema é no chuveiro. A cliente está ligando que tem dia que tem gente tomando banho aqui na madrugada. E ela vem cá, veio no banheiro e o chuveiro está pingando e de vez em quando dá sinal de querer ligar. Aí ela achou que era um chuveiro e a pessoa tem que comprar outro chuveiro. Muita gente acha isso mesmo, que o problema é lá no chuveiro e tal, mas não. Então, o problema é que, no registro, ele deu uma buchinha lá, aí a buchinha, o que acontece? Ela dá um desgaste. Aí, principalmente à noite, a pressão da água da rua é maior, porque aí as pessoas não estão usando todas as torneiras, então favorece para a pressão ser maior. Principalmente na casa também, porque tem muita gente, igual aqui no caso, eles têm um pressurizador na caixa de água. Aí vem a pressão da rua. Aí, o que acontece? Se o reparo aqui, aquelas buchinhas não tiver boas, acontece isso aí. Aí, agora que não está fazendo isso não, porque provavelmente a pressão da água está pouca. Mas dizeram que, de vez em quando, a água chega a ficar assim, ó. Não sei se dá para vocês poderem verem, ó. Pingando. O chuveiro quase liga. Tem vezes que dá até aquele... Porque aí ele enche lá o bolso lá, né? Aí aciona a válvula dele, ele pega e liga. Então, vamos resolver esse problema aqui, né? Primeiro, ela vai desligar o registro geral, que ele está lá, ó. Né? Para a gente poder estar mexendo aqui. Então, se você for fazer uma... Se você está com esse problema aí, é só você vir trocar a buchinha aqui. Que vai funcionar. Beleza? Eu vou desligar o registro ali. Vou tentar não cortar esse vídeo, não. Vamos tentar fazer ao vivo aqui. Ao vivo que não é ao vivo, né? Ó, estou desligando o registro geral. Pronto. Vamos ver se está tendo água agora. Essa água aí, é a que está no cano, viu, gente? Essa água aqui, é a que está no cano ali. E costuma também, o registro aqui, ó. Vou fechar tudo. Você... Torce ele, ó. Aí, ele não fechar tudo. Aí, nesse caso ali, aquele registro lá está com defeito. Ele não quer desligar o registro total do chuveiro. Então, aí, o que a gente vai fazer? Infelizmente, a gente vai tomar um banhozinho. Então, o que a gente tem que fazer? Desligar o chuveiro. Ó, vem cá, desliga ele. Porque, nesse caso, ele acionar. Não tem problema de quebrar. Você vai tirar essa... Eu vou tentar virar o celular aqui, para não poder estar filmando. Só um minutinho. Bom, gente. O que eu queria mostrar para vocês, outra coisa muito importante, é o seguinte. É um modelo do acabamento. Esse aqui é o tradicional. Esse aqui é o modelo tradicional. Ele é com um parafuso no centro aqui. Tem uns que tem um acabamento diferente aqui e o parafuso também fica no centro. Só que ele é mais difícil de tirar. Então, você tem que pegar uma chave de feta e destampar e desparafusar ali depois. Esse aqui, não. Esse aqui é a tampinha, é parafusada. Ó. Olha lá o parafuso. Tá vendo? Agora, tem uns que a tampa é maior e é de encaixe. Esse aqui é enroscado. Enroscado. E tem uns outros acabamentos que não tem parafuso central. O parafuso fica do lado. Aí, geralmente, usa ou a chave Allen. É uma chave dessa daqui, ó. Ou a chave Allen, ou então a chave Torque. A chave Torque, ó. Tá vendo? Aí, o parafuso vem do lado, assim, ó. Você tem que pegar a sua chave Torque lá e desparafusar e puxa o acabamento. Esse daqui, é só você tirar ele aqui. Só um minutinho. Ó. Pegar. Opa, peguei uma chave errada aqui. A chave de... Tá vendo? Ó. Deixa eu segurar aqui, gente. Senão vai... Desparafusou. Olha lá. O parafuso saindo. Olha só. O parafuso saiu. Tirou. Aqui você tá tirando só o acabamento pra você chegar lá no reparo. Aí que nós vai chegar lá já. Só um minutinho. Agora nós vai tirar... Esse... Esse acabamento aqui. Aí, ali... Você vai dar um alicate aqui. Vamos lá. Ó. Pega o alicate. Tá rodando devagarinho. Porque esse aqui não é... Esse aqui não é apertado não, gente. Esse aqui tá apertado aqui. Não sei por quê. Porque esse aqui é só de encostar. Porque esse aqui não pega força. Não é nada. É só acabamento só. Tá vendo? A pessoa já tentou apertar de tudo aqui. Não sei por quê. Ó. Pronto. Nós tiramos o acabamento. Agora aqui que tá o... O nosso... O nosso vilão. Pra nós tirar ele. Ou o alicate ou então a chave. Com o alicate você consegue tirar. Ó. Ó. Tá vendo? Vai vazar um pouco de água aí. Porque vocês viram que o registro não tá fechando tudo, né? O registro geral. Mas aí, ó. Tirou a buchinha. Tá um minutinho aí. Ó. A buchinha tá até presa lá. Então, gente, ó. O problema vai ser... A nossa dita puxa. O que você vai fazer? Você vai trocar ela. Monta lá. Beleza. Ela vai no reparo aqui, ó. Acho que não vai ter jeito de eu mostrar. Vamos ver aqui. Ó. A buchinha, ó. Ela vai desse jeito aqui, ó. Lá. Aí, ó. Tá vendo? Você tira ela. Olha ali, tá? Tem um buraquinho aqui no reparo. Tá vendo? Você coloca ela. Essa aqui é a velha, gente. Que é a buchinha velha. Ó, você vai colocar ela aqui. E encaixar lá. Ela vai pôr uma buchinha nova aqui e encaixar lá. Ok? Deixa aí. Eu vou dar uma pauta no vídeo aqui. Porque eu tenho que pegar a buchinha ali ainda. Pra nós poder fazer a troca. Só um minuto. Então, gente, ó. Então tá aqui o reparo novo. A buchinha nova. O reparo antigo é esse. Né? Então vamos colocar lá agora. Vamos montar lá. Tá vazando. Tá vazando dentro. O registro lá, ele não tá fechando direito. Porque ela é registro de gaveta. Porque ela não vai desse daqui. Mas aqui, ó. Depois a buchinha aqui, é só você encaixar lá, ó. Ó. Você pega o alicate de novo. Ali também não é aperto. Porque ele tem um anel de vedação ali. Eu sei. Aquele anel de vedação pra não deixar vazar. Apertou. Beleza aí, ó. Vou montar o reparo agora. O acabamento. E é sempre bom você dar uma lavadinha no acabamento. Né? Dá uma lavadinha nele. Vamos lá. Ó. Vou lá. Ó. A mesma coisa. A porquinha lá. Você enrosca ela. Esse aqui, gente. Não precisa de apertar. Esse aqui é só com a mão mesmo. Esse aqui não precisa de apertar. Esse aqui é só. Ó. Firmou lá. Pronto. Acabou. Não precisa de pegar a chave e apertar lá, não. Agora. O nosso acabamento. Né? Ó. O nosso acabamento. Opa. Deixa eu achar o lado dele encaixar aqui. Ó. Encaixou. O parafuso. Vou deixar a venda aqui. Esse aqui também não precisa de apertar muito. Tá lá. Chegou, você dá um aperto. Ó. Pronto. Acabou. Não precisa de apertar muito. Agora nós ponho o acabamentinho dela. Né? Que esse aqui é enroscado. Tem uns que é de pressão. Outros parafusos vai aqui. Aqui não tem. Colocou. Beleza. Tá feita a troca do... Ó. Ah, tá. Tem que abrir o... Tem que abrir o registro lá. Vamos lá abrir. Vamos lá abrir, gente. Ó. Tá feita. Não pode abrir ele. Já pode abrir ele. Beleza. Tá aberto. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Deixa eu apertar aí. E pra fechar, gente, não precisa de chegar lá no final e ainda mais apertar ainda. Não, não precisa disso, não. Você roda, ó. Deu aquelas pingadinhas lá? Aí você dá só mais uma apertada. Pronto. Acabou. Olha lá pra você ver. Olha lá pra você ver. Quanto mais você apertar aqui, esse aqui é metal. Metal é facinho de você poder espanar ele. Então, quando mais apertado, mais fácil de espanar. Então, não precisa de apertar. Encostou lá, você vê se tá pingando. Parou de pingar, parou de apertar. Pingou um pouquinho, você aperta só mais um pouquinho. Pronto. Acabou. Então, tá aí. Mais um serviço executado. O SOS do dia pra poder te ajudar. Se você gostou, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, suas amigas, dona de casa. Que isso aqui é fácil de fazer manutenção, ok? Às vezes, na noite aí, você acorda de madrugada com o chuveiro ligado. Pra ter certeza que é a puxinha ali. Não precisa trocar o chuveiro, não, gente. Não é problema no chuveiro. O problema é ali no registro, ok? Até mais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.